O Vaticano pediu hoje reforço da ONU no combate à violência sexual em conflitos. A declaração foi durante o pronunciamento de Dom Bernardito Alza, observador permanente da Santa Sé na ONU. Ele afirmou que os países devem priorizar a questão que envolve sequestros, tráfico de pessoas, escravidão sexual, prostituição, aborto, esterilização e casamentos forçados. Lembrou ainda que por trás desse mal estão incentivo para recrutamento de terroristas, conversões forçadas e uso de mulheres e garotas, como escudos humanos e kamikazes.